Outros acidentes graves foram registrados na região Nordeste Mineira. Em Pavão, uma batida entre um carro e uma caminhonete deixou dois motoristas com ferimentos graves. Aí ó, já em Setubinha, o motorista de um ônibus perdeu o controle da direção, saiu pra fora da pista, né? É o Fantônio que tem os detalhes, tem detalhes pra gente desses dois casos, das duas ocorrências, Fantônio. Por favor. Vamos começar, Nicomézio, com a MG409, a batida entre um veículo que faz transporte de materiais, um veículo de carga e um automóvel. A gente observa, Nicomézio, que o veículo de cor vermelha, ele tá com a lateral esquerda toda destruída e o veículo de carga com a parte frontal. É a batida em que as autoridades mais temem, é justamente as colisões frontais, porque dificilmente os motoristas escapam. Essa foi uma batida com um impacto menor. Isso porque a velocidade da MG409, vamos observar aí que a pista está em ótimo estado de conservação, sinalização. Existe a faixa divisória central, a dupla contínua, ou seja, é proibido ultrapassar. As condições aí, segundo informações de tempo, eram favoráveis, mas não se sabe o que provocou. Qual veículo invadiu a faixa do outro. As autoridades estão fazendo o levantamento e o que se pede, Nicomézio, que as pessoas avaliem a questão da pressa, a questão da velocidade, porque o asfalto é bom, então vai tirar o atraso, vai andar mais rápido. Não, tem que continuar andando, tem que fazer o deslocamento de forma compatível para não acontecer o que aconteceu aí. E a outra situação, para a gente começar, dá até um frio. A gente tem que respirar e suspirar de ver essa imagem de um ônibus no meio do mato. Uma saída de pista e o ônibus só parou no meio do mato. Não, calma, o ônibus estava vazio. O motorista não foi encontrado pelas autoridades para poder falar o que aconteceu. Detalhe, Nicomézio, é que ele estava a caminho de Setubinha, segundo informações, ele estava a caminho de Setubinha para buscar passageiros. Mas antes disso, aí aconteceu esse problema que provocou essa saída de pista e esse ônibus só parou no meio do mato. Então, Nicomézio, aí o que se pede também é que os proprietários, as empresas, mantenham a ficha de manutenção dos veículos em dia, porque acidente acontece. Falha mecânica é questão de prevenção. Então, tudo isso tem que ser observado, Nicomézio, para se evitar acidente. Mas você já imaginou ser dentro desse ônibus, Nicomézio, entrando para o mato adentro? E não, hein? Ah, e não? Que conversa é essa? Eu não estou em ônibus nenhum que vai para o mato adentro, não, hein? Ué, Fantônio? Pô, que amigão, hein? Ué, amigão! Feliz dia do amigo! Parece, Fantônio, o que tem ali na pista, um traçado de frenagem. Provavelmente, a imagem vai mostrar. Não nesse acidente, o outro diretor do ônibus lá, que você mostrou anteriormente. É, tem uma imagem anterior a essa aí, que mostra um risco na pista. Olha, olha lá. É, mas não é de frenagem, né? Não é de frenagem, né? Não é de frenagem. É, Fantônio, esse problema hidráulico costuma acontecer, né? Tem que, é o que você falou aí, as empresas têm que dar manutenção, acompanhar, né? Ainda bem que ele estava indo buscar, né, Fantônio, pessoal, né? Não era na volta, né? Imagina ser na volta com todo mundo ali. Agora, eu vou te contar um negócio, viu, rapaz? Passado esse susto aí, você vem com essa conversa que eu estaria no ônibus, o ônibus que fundou o Mata Dentro? Você sabe que eu não gosto disso? É, misericórdia. Mas a gente está brincando com a situação aqui, Fantônio. Constantemente, você está entrevistando a Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Rodoviária Federal, os repórteres aqui também, a Gisele também lá. E a gente sempre falando, período de viagens, dar manutenção, fazer revisão, suspensão. O pessoal acaba não levando a sério, ah, vai economizar, não vai fazer revisão dessa vez, não? Mês que vem eu faço. Aí, olha o prejuízo maior aí. Pagaria tanto para fazer uma revisão, Fantônio? Agora vai pagar quatro vezes mais para arrumar o que quebrou, que deve ter arrebentado a frente do ônibus todo. Fazer o quê? Obrigado, viu, Fantônio? Amigão? Amigão? É, esse é amigo mesmo, viu? Vocês viram?